Está ao nosso alcance se tirarmos proveito e uma vantagem comparativa, que é muito rara na Europa e no mundo democrático, e que se chama estabilidade política. Ademais, com um governo de um só partido, com maioria absoluta. Mas por isso mesmo, com responsabilidade absoluta. Estabilidade que só ele, ele governo e a sua maioria podem enfraquecer ou esvaziar. Ou por erros da orgânica, ou por descoordenação, ou por fragmentação interna, ou por inação, ou por falta de transparência, ou por descolagem da realidade. Está ao nosso alcance tirámos proveito, neste tempo de guerra e de instabilidade noutras paragens, da situação privilegiada de paz e de segurança, para atrairmos turismo, investimento externo e localização de recursos humanos qualificados. Está ao nosso alcance o tirarmos proveito de fundos europeus, que são irrepetíveis e de prazo bem determinado. Ora, tudo isto está ao nosso alcance. E nunca me cansarei de insistir que seria imperdoável que o desbaratássemos. 2023 é decisivo, assim, porque se o perdermos em intervenção internacional, em atuação europeia, em estabilidade que produza resultados, que seja eficaz, em oportunidade de atração de pessoas e meios, em uso criterioso e a tempo de fundos europeus, de nada servirá a consolação de nos convencermos de que ainda temos 2024, 2025 e 2026 pela frente. Um 2023 perdido compromete irreversivelmente os anos seguintes. Até porque será o único ano, até 2026, sem eleições nacionais ou defeitos nacionais. 2024, 2025 e 2026 serão um longuíssimo período de constante campanha pré-eleitoral e eleitoral. Portugueses, este ano que hoje começa naquilo que depender de nós, tem de ser um ano ganho. Para todos, os que estão fisicamente mais próximos de nós, os que estão espalhados pelo mundo, comunidades que nos são queridas, militares e civis que admiramos ao serviço da Pátria Comum, originários ou até nós chegados e acolhidos, mais jovens ou menos jovens, aqueles poucos que mais podem, ou sobretudo os muitos que menos podem e mais sofram, aqueles que nunca desesperam e aqueles que quase desistiram de esperar. Já basta o que não depende de nós para nos preocupar ou amargurar. Não desperdicemos o que só de nós depende. Depois de quase dois anos de pandemia e quase um ano de guerra, é tempo de voltar a sonhar.